Futebol de verdade, com António Tadeia. O jogo acabou empatado, o Sporting acabou por ser punido pela falta de ambição atacante. E isto já se vinha adivinhando em alguns jogos. E eu acho que o Sporting, com a margem de segurança com que tem, ainda tem no campeonato, tem que encarar os jogos de uma outra forma. Não pode encarar os jogos a tentar controlar, a tentar baixar o ritmo. Às vezes isto acontece com 0 a 0. Foi assim que o Sporting se viu em desvantagem em Barcelos, por exemplo, e acabou por ganhar o jogo. O jogo em Tondela foi um bocado disto também. O Sporting, bom, controlar, e depois marca ao minuto 80 e picos no gol do Tiago Tomás. É verdade que o gol se vai adivinhando e para o Sporting até é melhor marcar quanto mais tarde melhor, porque é menos tempo depois para tentar gerir, porque há alturas em que o adversário chegou a empate. O Santa Clara, por exemplo, em Alvalade, chegou a empate. E depois salvou o Sporting o gol do Coates mesmo sobre a ponta de final. A tal regra do bom senso, que me manda dizer que quando uma equipa tem mais pontos de vantagem do que os jogos que faltam, não havendo confronto direto à partida, é de assumir que dificilmente perderá a Liga. Era o que aconteceria se o Sporting tivesse ganho o jogo de ontem. Não ganhou, empatou. O que quer dizer que neste momento tem nove jogos para fazer, oito pontos de avanço. Não é suficiente para o Sporting encarar o que resta do campeonato à vontade, até porque ainda tem que ir a Braga, tem que ir à Luz, jogar com o Benfica, e vai ter agora a seguir dois jogos muito complicados. Foi Malicão em casa, e foi Malicão uma equipa que está a jogar bem, desde que lá chegou o Ivo Vieira, deixou de perder jogos. E depois o Farense fora. E o Farense fez a vida negra ao Braga ontem, empatou com o Benfica há pouco tempo, perdeu a ajusta com o Porto também há pouco tempo, Portanto, parece-me que é também uma equipa muito difícil para o Sporting. Veio finalmente o tal primeiro golo de penalti do Benfica neste campeonato. Já muita gente aqui falou disso nos comentários. E aquilo que vi do jogo, o jogo não foi particularmente entusiasmante. É aquilo que se me oferece dizer sobre a partida. O Benfica não produziu o suficiente para ficar tranquilo. Conseguiu a sexta vitória consecutiva, ou melhor, a quinta vitória consecutiva, ou sexto jogo consecutivo sem sofrer golos na Liga. Está estável do ponto de vista defensivo, embora tenha abanado ali nas bolas paradas. E isso, atenção, é preocupante, porque uma equipa que concede tanto nas bolas paradas, é um bocadinho espantoso como é que o Benfica depois não sofre golos, e consegue tantos jogos seguidos sem sofrer golos, quando concede tanto nas bolas paradas. Mas poderia e deveria ter ganho com mais tranquilidade o Benfica no jogo de ontem. Pelo que vi no resumo, aquilo que deu para perceber foi que esteve muito bem o Mateus, o guarda-redes do Braga. Não só por um par de defesas no início do jogo, ainda com o resultado em 0 a 0. Depois há golos de canto. Primeiro o Almusrati, muito bem, mas a beneficiar ali de alguma passividade da defesa do Sporting Club Braga. Depois, também o golo do Farense, a beneficiar também de alguma passividade do Galeno e do Borja, porque aparece o autor do golo em cima dos dois defesas do Braga. O jogo depois foi muito dividido daí para a frente. Parece-me que este Farense se organizou bem para defrontar o Sporting Club Braga. Não precisou de até folhar gente à frente da baliza, mas acabou por merecer, mereceria inclusive ter pontuado. Futebol de Verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.